Aqui no município de Rolim de Moura, a Idarom foi alvo de bandidos nesse final de semana. Eles acabaram roubando um carro e também um motor de polpa. A gente vai conversar agora com o Elton Carreta, que é supervisor regional aqui da Idarom no município, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação. O Elton, uma situação bem constrangedora, enfim, prejuízo também aqui para a unidade. A gente fica muito triste com o acontecido, mas todos os procedimentos legais de comunicação, a polícia civil, a polícia militar já foi realizada no sábado mesmo, no dia do ocorrido. Infelizmente, nós fomos furtados aí, onde que levaram um veículo Fiat Strada, no 2015. Também foi levado um motor de polpa 40 HP Mercury, além de três aparelhos celulares, que a gente estava realizando um atendimento com os produtores via WhatsApp, um tablet e também um notebook. Então, esses daí foram os bens que foram furtados aqui da agência Idarom, em torno aí de R$ 60 mil que foram levados da agência. Um prejuízo grande, na verdade, para a agência. É um prejuízo grande para a agência e uma dificuldade que a gente está enfrentando agora era o atendimento nessa pandemia, que era via WhatsApp, a comunicação com os produtores. Nesse primeiro período vai ficar comprometido, mas aí nós já entramos com um pedido também para repor esses objetos que foram furtados e, além disso, o atendimento nosso continua normal e o produtor pode entrar em contato via WhatsApp, agora através do número 3442-2365. Agora, o LL da população também pode contribuir, caso alguém ofereça para eles, tanto o carro quanto o motor, enfim, o que foi furtado aqui, eles podem estar comunicando vocês? É, podem estar comunicando a agência Idarom ou até mesmo a polícia civil ou a polícia militar, né? Nós estamos empenhados aí na busca desses objetos e desses veículos para que a gente consiga o quanto antes recuperar esses materiais, né? E aí Obrigado.